Eu consegui, caímos no melhor lugar Olá gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E sejam muito bem-vindos a mais nova série aqui, Minecraft Fortnite Sim galera, hoje a gente vai conseguir juntar o Fortnite que é o jogo que muita gente tá jogando É um dos jogos mais jogados da atualidade Junto com Minecraft que é o jogo que foi mais jogado também, que tá sendo muito jogado Então a gente juntou os dois jogos em uma série só E essa série promete, eu garanto pra vocês Então eu já queria pedir pra você já deixar aquele like no vídeo pra série poder continuar Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho que é muito importante E lembrando que eu faço live todos os dias na SteamCraft, o link vai estar na descrição Passa lá e me segue, fechou? E pessoal, como é que vai funcionar essa série aqui? Basicamente, a gente vai fazer isso aqui, um Fortnite no Minecraft Sim, aqui galera, tem o mod do Fortnite, olha só Tem V-Bucks, tem armaduras, tem muita coisa da hora pra vocês Tem armas, olha só, tem muita arma aqui, tudo do Fortnite O mod vai ser atualizado também, vai ter mais mods em breve Eu vou colocar muito mais mods, tem muitas armas pra gente poder fazer E eu vou colocar muito, muito mais mods depois pra vocês E essa série, como é que vai funcionar, Joginha? Basicamente, a gente vai fazer o que a gente faz no Fortnite, que as pessoas fazem o Fortnite A gente vai fazer o que? Vai em busca de players pra gente fazer, matar Vai em busca de armas, vai em busca de fazer minigames que o pessoal faz no Fortnite normalmente A gente vai fazer aqui no Minecraft os minigames do mesmo estilo, fechou? E também, ao mesmo tempo, a gente vai sobreviver aqui Porque, pra quem não sabe, o Fortnite é uma série de sobrevivência Então, a gente vai tentar sobreviver aqui no Minecraft também, fechou? Então, pessoal, a série vai ter participantes, vai Eu vou chamar alguns participantes pra me ajudar em cada episódio Então, mano, já fica ligado Já comenta o nome de pessoas se vocês querem estar vendo aqui E não esquece, deixa seu like aí no vídeo Que é muito importante Pra série poder acontecer Como deve ser acontecendo aqui certinho Então, já vamos pegar aquela madeira Muito bonitinha, porque a gente já precisa fazer nossos itens normais Porque a gente já precisa sobreviver E como no Fortnite tem espada, a gente vai fazer o que? Nossas espadas aqui no Minecraft Sim, galera Sim, vamos fazer aqui, olha só Vou colocar aqui, vamos fazer nossa famosa Crash in Table E, gente, não esquece de deixar o like no vídeo pra série poder continuar, hein? Tem que deixar muito like nesse vídeo E se você joga Fortnite, comenta Fortnite E, sei lá, comenta o que vocês querem que eu faça aqui na série relacionada ao jogo Que comenta qual mod eu coloco aqui também Porque, mano, vai ser uma série de sobrevivência Mas também baseada em cima do jogo Do Fortnite Então, sempre comenta aí A gente pode fazer algumas construções da hora Eu quero que vocês comentem sempre bastante aí Porque essa série promete, tá ok? Então, eu quero ver muitos comentários agora Já vai descendo aí Já vai comentando Que eu vou dar sempre um coraçãozinho no seu comentário Pra poder saber o que vocês estão achando da série O que vocês querem que eu faça na série E se essa série tiver muito like E vocês estiverem curtindo bastante Eu vou trazer a série todos os dias aqui no canal, hein? Então, vai ficando ligado E lembrando Saiu um vídeo mais cedo aqui no canal De Bedwars Então, aqui é uma parada que vocês também me pedem bastante Que é minigame Então, eu trouxe um Bedwars lá com o Sr. Pedro Então, vai lá assistir Que tá muito da hora Tá muito engraçado o vídeo Então, vai lá A gente fez as pessoas darem rage Usando criativo no servidor Então, mano, sério Tá muito da hora Vai lá assistir, fechou? Então, não esquece De quando terminar esse vídeo Vai lá, beleza? Mas, vamos lá Vamos terminar de fazer nossos itens aqui Beleza? Vamos fazer aqui uma achadinha Tamo com os nossos itens iniciais Aqui do Minecraft E tamo tranquilão Já vamos equipar Arrumar tudo bonitinho aqui Já vamos colocar tudo pra cá E, galera Olha só Eu não sei se tem como craftar esses itens aqui Ahn... Deixa eu ver aqui um item Olha o V-Bucks Caraca, tem como craftar o V-Bucks, pessoal? Olha só Tem uma armadura de Ghast Isso aqui não é do modo de Fortnite Isso aqui é do modo de armaduras Ahn... Mas tem, olha só Ahn... Tem o... É... O de aquele jump Que a gente consegue fazer Ahn... A gente... Mano, a gente vai ficar rico de V-Bucks E eu também coloquei o modo do V-Bucks Pra gente poder, sei lá Abrir algumas V-Bucks Quando a gente quiser Olha só Tem o modo da... Da Lhama, galera Tem a Lhamazinha Com várias lanças A gente consegue fazer a Lhama Ahn... Caraca, tem muita coisa da hora por aqui Vamos ver Olha, tem a Scar A gente consegue fazer arma E tudo isso com o V-Bucks A gente tem que ter sempre V-Bucks Então a gente tem que começar a ir atrás de diamantes Pra gente poder fazer armas E fazer várias coisas com o V-Bucks E outra coisa que eu vou fazer aqui Eu esqueci de ativar É o Game Rule Keep Inventory True Pera... True É, eu coloquei falso Mas é o True Boa Porque se a gente morrer A gente não vai perder nossos itens e tal Então a gente tem que ficar sempre atento A meta é não morrer Porque como é um jogo de... Eita, lobão Calma Como é um jogo de sobrevivência A meta é sempre ficar vivo aqui Ahn... E buscar sempre não morrer A minha meta é não morrer na série Porque mano, no Fortnite Se a gente morrer A gente é eliminado Então aqui A meta é também não morrer Se morrer tá tranquilo A gente vai reviver Mas a minha meta é não morrer É me equipar É pegar comida aqui Olha só Mata essas galinhas Ahn... Pra gente ter comida E né... Não precisa ficar preocupado com comida Assim Ahn... Os lobos Os lobos podem ser nossos pés Galera Sério Essa série vai tá muito épica Eu garanto pra vocês Fechou? E pra quem não gosta de Fortnite Quem curte mais o Free Fire Ón... Tem novidade pra vocês aí Em breve Vai ter um minigame Relacionado a Free Fire Aqui no canal Fechou? Então mano Se você já curte esses novos joguinhos Que tá tendo aí Os meros royales da vida Vem pro canal Já se inscreve Se você gosta de Minecraft Fortnite, Free Fire Garanta a você Que você não vai perder nada Fechou? Chega todo o sino aqui galera Sério Dei muita novidade pra vocês Caraca Fiquei até sem voz mano Beleza É muita emoção gente É muita emoção Mas sério Eu tô empolgado Sério Tô empolgado nessa série Mas eu vou pegar muita madeira aqui Porque eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar numa caverna Vou procurar uma caverna aqui Vou começar a dar aquela minerada Falando em caverninha Achamos aqui já um ferrozinho Beleza Minério é uma coisa Que a gente vai precisar bastante Que eu já vi ali Que as armas pra gente fazer Precisa de muito minério Precisa de ouro e tal Mas outra coisa Que eu queria pegar mesmo Era cavão Porque tá muito escuro galera Depois eu vou ativar um gama Pra gente não ficar precisando Toda hora de cavão Mas eu vou sair daqui Eu vou voltar lá pra cima Porque eu preciso de cavão E eu acho que por ali Aquelas montanhas que tem lá na frente Vai ter cavão pra gente Porque cavão A gente encontra sempre montanha assim Pra eu poder entrar ali Só se for com Com iluminação Porque se eu entrar lá Vai ter zumbi Vai ter os zumbis Que vai querer atacar a gente Então é bom a gente não arriscar Porque mano Como eu falei Isso aqui é meio que um hardcore Pra mim né Eu não quero morrer Então eu vou pegar aqui Vou matar essas galinhas Se vocês recomendarem algum mod Então eu já vou pegar Outra coisa que eu vou colocar É o Flans Mod Que eu sei que tem umas armas da hora Pra gente poder craftar E aqui e tal Então vai ser da hora Também a gente poder colocar aqui E também mano A gente vai poder Ter aquela picareta do Fortnite Sim a picareta tem aqui também No Mod Pack Pra mim poder craftar Mano sério Eu tô muito empolgado Com a série Então gente Já vai deixando o seu like aí Pra série poder realmente continuar Mas se você gosta de Fortnite E tem que conhecer amigos Também curte Chama seus amigos Pra poder assistir a série Tá ok? Boa Vamos pegar aqui mais lã Já vamos matar essas ovelhas aqui Aproveita que elas dão comida também Então vamos fazer o seguinte Já vamos Fazer aqui uma crafting table Já vamos fazer uma Fornalhazinha aqui Beleza Aí com essa fornalhazinha A gente já vai deixar Essas carnes dando assado aqui Com madeira Já que a gente não anda em cavão Por enquanto Vamos colocar essas madeiras aqui E deixando isso aqui assando Porque Eu não quero morrer de fome Né galera Então Deixa eu procurar por aqui Se eu encontro algum Algum carvão Pra gente já poder Ficar com um carvãozinho Pra ter aquela tocha Pra ter aquele carvão Como sempre Carvão sempre é bom Né galera Então vamos ver Vamos ver se a gente Encontra por aqui Se eu passar por algum carvão E não vou ver É porque eu sou meu Milp Tá gente Aí eu não Às vezes não encontro E eu tava pensando em fazer Olha só mano Tem a lhama Do Minecraft mano Olha ela aqui ó Ela vai cospir em mim Ó No Ai Ela vai me matar Mano Isso sim Sai Deixa eu ver se ela não vem atrás de mim Não Ela não vem Mas dá cospira muito louca Tem a própria lhama aqui Só que é a do Minecraft Não é a do Fortnite Olha o carvão aqui Boa Vamos pegar esse carvãozinho aqui Beleza Eu sabia que sempre nessas montanhas Tem carvão Vocês sabem Sempre tem nessas montanhas Tem carvão Então é sempre interessante A gente tá pegando isso aqui E galera Comenta participantes Pra me chamar Pra poder participar Dos episódios aqui Pra gente poder jogar junto Pra gente poder fazer Um PVPzinho da hora Com as armas Do Fortnite Aqui mano Saiu 1v1 Os minigames loucos Mano sério Eu tô com muita ideia Pra essa série Então mano Por favor Apoie a série galera Apoie a série Pra série continuar Fechou Deixa eu ver se tem mais carvão Por aqui Acho que não hein Acho Que não hein galera Pera Não Não tem Não tem Tem zumbi Isso sim Ali tem zumbi Beleza Já vou pegar aqui as comidas Que eu acho que Se certeza já alguma tem Aí Boa Vamos pegar aqui Já vamos comer aqui Uma carnizinha assada A gente não tem Aquela Águinha azul lá Do Fortnite Que é o O jogo de regenerar a vida Que é o Olha tem um Portalzinho Caraca Olha só Tem a granada Tudo com V-Bucks Né Porque é sempre V-Bucks Eu tenho que comprar as coisas Ah O It-Boy Ah Isso aqui é de armadeira Não é Não é do jogo não Mas beleza Eu vou ver se eu encontro mais modos Depois relacionados Aí Fechou E aí Não 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 Tô olhando pra cara dele Agora ele vai me perseguir Sai mano Deixa eu pegar isso aqui logo Antes que ele me mate E eu perco meus itens E eu sei lá Eu vou parar num lugar longe Então já vou aproveitar Já vou pegar isso aqui Já vou cair fora daqui Porque se eu morrer Pra ele Eu já vou estar Não vou perder nada Pelo menos Beleza Eu espero que ele não venha pra cá Realmente eu espero Do meu coração Que ele não venha pra cá Ai que susto Pera Ai saiu Ele vai me matar Olha lá Ah eu sabia Caraca Eu Gente Aquele Morri Eu não queria ter morrido Mas ó A última morte escorreu Ninguém viu nada Eu não morri Tá gente Realmente eu não morri Mas gente Basicamente essa é a série Eu espero que vocês apoiem Tá Espero que vocês curtam Tenha curtido aí a ideia E deixa o like aí Pra você poder continuar Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito ainda E compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos E aí Desgada aquele abraço Valeu Falou E não esquece De deixar o like Seguir aí A gente tem o crédito O link tá na descrição E lembra de seguir Nas minhas redes sociais também Fechou E aí Valeu Falou Fui